E aí meus consagrados, meus aposos belgas, meus notícias bombásticas Cê é louco, hein? O que uma ironia não fez, hein, bicho? Uma ironiazinha, uma pequena ironia, não sei nem se ironiazinha existe Enfim, eu fui fazer com essa galera aí de notícia dos bastidores Que, enfim, adora fazer esse negócio Ah, porque tenho notícias dos bastidores Um fulano me diz que tá acontecendo isso, isso e isso Só pra causar discórdia, essas porra Mas enfim E aí simplesmente surgiu o maior vídeo da história do canal, cara Quase 30 mil views 2,5 mil likes Cê tá maluco, véi? Tá vendo a importância do like? O tanto que engaja o vídeo? Então eu vou pegar o gancho aqui pra pedir pra você deixar aquele like cabuloso aí embaixo Porque isso ajuda demais Cês viram? Ajuda demais o canal Ajuda a impulsionar o vídeo Então, mano, por favor, já deixa um like logo de início aí Se você for uma dessas pessoas que viu o vídeo porque teve muito like Chegou até você, teve esse poder de chegar até você Então, mano, se inscreve aí Se inscreve aí Se você não for inscrito ainda E ativa o sininho Pra sempre que serve de novo Você ser avisado Convido você também A contribuir financeiramente com o canal Seja pelo Vakia Online Onde o link tá aqui embaixo Ou então Embaixo na descrição, né? Tem que ser mais específico Porque Aqui embaixo, né? Do vídeo Não na descrição Mas embaixo do título Tem a aba de membro Pra você Virar membro do canal E Contribui aí Todo mês Se você puder Se você quiser Se você não quiser E nem puder, mano Contribua com o like mesmo Com a inscrição Bom, antes de começar aqui A análise, né? E também de outra coisa Que eu quero falar Eu já vou avisando Porque Enfim É bom avisar logo de início Que hoje não tá sendo por vlog Porque eu tive um problema, cara Com o meu microfone Eu tava até gravando O vlog, né? Pela manhã Só que o que aconteceu O meu microfone tava dando chiado Tinha vezes que eu tava chiando Bastante Aí É que eu tinha decidido, né? Na hora que eu tava gravando Eu vi que eu tava chiando Eu falei Ah, mano Vou mesmo assim pra ver Se fica suportável Pelo menos, né? Mas na hora da edição Eu vi que não tava nada suportável Aí eu fui fazer mais um teste Com ele Com o microfone, né? Pra ver se tinha voltado ao normal E voltou ao normal Só que aí Enfim, né? Como eu já tava Bem apertado de tempo, né? Que eu começo a trabalhar Meio dia E aí já era 11h40 e pouco Aí eu falei Ah, mano Quer saber? Vou gravar Só por voz mesmo E deixa que no próximo Volto a fazer vlog normalmente Então Hoje Excepcionalmente Tá sendo Só locução Fechou? E Enfim, mano Como vocês sabem Geralmente eu não faço Resumão Celeste No dia Posterior ao jogo Aos jogos do Cruzeiro Nunca tem Resumão Celeste Porque como eu falei Eu trabalho Eu só tenho cara de vagabundo Que só faz vídeo E não trabalha Mas eu realmente Trabalho Então Não tem Como fazer dois vídeos Por dia Por mais que eu queira Não tem Infelizmente Mas então Eu vou aproveitar E Trazer Um fato Que normalmente Eu traria No Resumão Celeste Mas como não tem Né Não tem Resumão Hoje Eu vou trazer Nesse vídeo De análise Que no caso É o Bolsonaro Com a camisa Do Cruzeiro Eu vou dizer Por que que eu acho Isso tão bizarro E mano Antes que você Fanático político Que gosta de dar uma Lambida Nas bolas Da classe política Pense que eu vou Me posicionar Aqui Você tá muito enganado Você tá muito enganado Aliás Eu vou me posicionar Eu vou me posicionar Só que a favor do Cruzeiro O que muitos não fazem É porque ontem O deputado Léo Portela Meu querido deputa Que é responsável Por estremecer Né As relações do Cruzeiro Com o governo estadual E federal Postou Uma foto Do Bolsonaro Com a camisa do Cruzeiro Pô Mas até aí tudo bem Né De verdade O que que tem Ele veste a camisa De todo o time Que existe no Brasil Então já é algo normal Tem quem gosta Tem quem não gosta Eu Particularmente Sou indiferente Porque eu acho Que isso não muda Em nada Na vida do Cruzeiro E de nenhum time Que ele vista a camisa Tanto que ele já vestiu A camisa do Cruzeiro Antes E eu nem falei Nada aqui no canal Porque não vale a pena Render assunto político Eu não gosto Desse tipo de assunto Eu voto sempre Que tem eleição Mas velho É porque tem que votar Porque eu tô cagando Eu tô cagando Não Acho que Enfim Não vale a pena a gente Ficar nessa De política Se matar Por causa de política Porque É Sempre vai ser A mesma coisa Na minha opinião Mas enfim Não tô aqui pra falar Do meu Posicionamento político Mas sim da minha opinião Sobre O cara Se posicionar Politicamente Usando o nome Do Cruzeiro Porque esse É o grande problema Que o queridíssimo Léo Portela Cometeu Né Que esse é o problema Que ele causou No caso Porque Ele tá usando o Cruzeiro Pra fazer palanque político Numa hora que ele diz Que só tá estremecendo As relações Com o governo Pra poder ajudar O Cruzeiro Nas dívidas Com a União E pra poder Enfim Ajudar na volta Ao profundo Até aí Pra mim De boa Até esse momento Pra mim Tá tranquilo Tá suave Eu acho super válido Só que o problema É quando o cara Já começa a demonstrar As opiniões dele E usando o Cruzeiro Pra dar as opiniões Fazer seus posicionamentos Políticos Usando o nome do Cruzeiro Como nessa aqui Nessa foto aqui Que ele usa Uma foto do Bolsonaro Com a camisa do Cruzeiro E insinua Que foi isso Que afastou a Zika ontem E atacando A lacrosfera Termo que se usa Hoje pra definir Quem não gosta Do presidente Portela Pelo amor de Deus Né cara Pelo amor de Deus Você é figura Pública Você representa o Cruzeiro Seja remunerado Ou não Você representa o Cruzeiro Não fique envolvendo O time Com figura política Não Se é pra ajudar O Cruzeiro Faz a reunião Lá na miúda E já era A não ser que O Bolsonaro chegou E falou Posta uma fotinha A minha lata Mas mano Não tem sentido Ficar nessa brother Não tem sentido mesmo De verdade Você Tá Tá errado Você tá errado Porque o Cruzeiro Não é teu palanque político E ressaltando Só pra não falar Ah Seu esquerdista Filha da puta Vou me desinscrever Não sabia que você era comuna Mais uma vez Eu não tô Defendendo Lados Ideologias Ou o caralho A quatro Que seja Beleza Eu tô criticando O fato de um cara Que representa o Cruzeiro Ou deveria representar Ficar usando o mesmo Pra promover político E se promover Eu criticaria Se fosse com um político De esquerda Assim como eu tô criticando Como é um político De direita Com qualquer político Agora Se você não quer entender isso E acha mais fácil Me xingar Do que simplesmente Ouvir E se não concordar Debater Eu sugiro Que você volte Três casas E veja o que você fez de errado Porque você tá falhando Na sua vida Porque assim velho Com certeza vai ter Quem vai gostar Porque tá pensando Que eu tô falando mal Do Bolsonaro E vai ter quem vai Odiar Por pensar que eu tô falando Mal do cara Mas Não é Eu só quero que Esse deputado Pare de ficar usando o Cruzeiro Pra interesse E ideologia pessoal O Cruzeiro já acabei De emprego Não precisa ser palanque Pra nenhum tipo De político também Bom Antes que eu me estresse Aqui E aí o microfone Quebre de vez Bora falar do jogo É E também Antes que as pessoas Espumem E comecem a me xingar Por causa de nada Enfim As pessoas sempre entendem As coisas erradas E vem me xingar Mas então Bora falar do jogo Cruzeiro foi a campo Com o Fábio Daniel Guedes Manuel No lugar do Léo Ramon No lugar do Kaká Suspenso O Léo tá machucado Só pra ressaltar E o Matheus Pereira Henrique Voltando de lesão E o Machado Ayrton Regis Bancando o Maurício E Arthur Caique E o Sassá Bancando Graças a Deus O Marcelo Morrendo Mas que jogo Do menino Cruzeiro Tava na hora Já Pelo amor de Deus Mas acho que hoje Eu descobri o que eu já suspeitava A confiança Faz muito Hoje não Ontem O cara na Disney Mas enfim De qualquer jeito Velho A confiança faz muita diferença Porque a gente viu Em todos os últimos jogos Que o time até Começava Bem né Criando na maioria das partidas Só que Criava alguma coisa ali E não põe a bola pra dentro Aí o time achava Que tava com a partida Sob controle Ficava na zona de conforto Achando que o adversário Ia dar chances Mas o que acontecia Era totalmente o oposto O adversário Aproveitava O Cruzeiro desconcentrado Fazia o gol E aí o Cruzeiro Não conseguia Buscar mais Porque isso era Um balde de água fria Então ficou nítido Que quando O Cruzeiro tá ganhando O time não se abala Igual quando tá 0x0 A pressão fica muito Menor E os caras Jogam mais leves Mas ainda assim Cara Eu quero ressaltar Alguns pontos Que pra mim Precisam melhorar Mas Antes que eu comece A falar isso aqui Aí a pessoa já pensa Nossa Mas você fica criticando O Cruzeiro de qualquer jeito Meu Deus Você é um corneta do caramba Eu posso até ser corneta Eu concordo com isso Mas É o seguinte Eu já disse aqui uma vez Em uma análise E volto a repetir O momento do Cruzeiro Não é momento Pra gente ficar exigindo Muita coisa não Tipo Ah Que o Cruzeiro jogue Bonitinho Que não sei o que Velho Na nossa situação A gente não pode Nem de longe Ficar exigindo Esse tipo de coisa Porque Não vai rolar Isso aí é questão De treino Desde o início De temporada Enfim É Toda uma questão De filosofia Que precisa ser Trabalhada E A gente não está Em situação De ficar querendo Muita coisa não Mas ainda assim Eu acho que temos Coisas que podem Ser melhoradas Sem que Precise De alguma Sei lá De algum tempo Pra ser aprimorada Porque Por exemplo Bora começar A falar aqui Do que eu vi ontem Que eu acho Que pode melhorar Por mais que a zaga Com o Manuel E o Ramon Tenham jogado De forma segura Mas ao mesmo A bola Foi parar Na outra área Adversária Na hora Que eu estava Assistindo Até Eu twittei Nossa Mas Virou Gol a gol O jogo Então a transição Ofensiva Ela precisa Melhorar Pra ontem Mas é como Eu falei É algo Que não Não tá legal Já faz tempo Algo precisa De tempo Então por isso Que eu fico Nessa de Ah mas Será que dá Pra melhorar Será que não dá Mas fato é Que é algo Que não tá legal Desde não sei quando Eu acho que o último A consertar isso Foi o Rogério Senne E sinceramente Não dá pra ficar Dependendo só de bola Parada Não dá Mas isso também É uma questão Que envolve até o ataque Porque o centroavante E a trinca de meias Que ficam lá Na PQP E aí Quando os zagueiros Vão sair pra jogar Não tem o apoio Dos laterais Que também Estão avançados E os volantes Por consequência Não tem Como sair dali Porque ninguém Dá opção de passe Não tem a opção Dos laterais Não tem a opção Dos atacantes Não tem como Não tem como Mas é uma mudança Que não dá pra você Simplesmente só trocar As peças E já era Porque é Uma questão Da galera Que joga mais à frente Também voltar Pra dar opção Não jogar tão espaçado Jogarem mais próximos Uns dos outros Mas isso nesse jogo Não foi um problema Tão grande Até porque O time da Ponte Preta Também se mostrou Muito vulnerável E o Cruzeiro Quando atacou Atacou muito bem E com muita gente Então acho que O Arthur Kaique O Regis O Sassá E o Ayrton Foram muito bem Nessa partida Com um destaque Um pouco menor Pro Ayrton Que fez um jogo Um pouco apagado Em relação Aos últimos Mas o Arthur Fez exatamente O que se espera dele Atacou Os espaços vazios E quando a bola Chegou nele Ele guardou E é uma característica Interessante Porque o adversário Tá preocupado Em marcar o centro avante Que pode finalizar O meia Que pode passar Dar uma assistência Mas ele esquece Do ponta Que tá flutuando E aí O ponta Acaba sendo Mais uma opção Pra poder finalizar Então é muito interessante Espero que isso se mantenha Apesar que agora Se tiver algum adversário Vendo esse vídeo aqui Vai pensar Pô Próximo jogo Vou marcar O Arthur Kaique Mas enfim Continuando aqui Com o placar já consolidado No primeiro tempo De 2x0 Eu fiquei com medo Do Cruzeiro Pra socar E entregar Porque Não sei vocês Mas eu Tenho medo De 2x0 Sério É o placar mais perigoso Do futebol Porque se você Tá com 2x0 No placar Você pode Afrouxar Ali né E aí o time Faz um gol Se empolga Empata Vira E você Ganha um balde De água fria E enfim Não consegue mais Recuperar Mas Não foi o que aconteceu Porque depois do segundo gol E durante o segundo tempo O Cruzeiro fez um jogo Muito seguro Depois que fez o segundo gol Passou a alternar Entre marcação alta Marcando a saída de bola Da ponte preta Lá no ataque E marcação baixa Que é dando a bola Pra ponte preta Mas marcando com 5 jogadores Na última linha E praticamente Dizimando Todas as opções De passe Do adversário Então coletivamente Eu acho que o Cruzeiro Fez o jogo perfeito O qual não fazia Tinha tempo Pra mim Foi o melhor jogo Do Cruzeiro na temporada Sem sombra de dúvidas Se me perguntarem Qual o melhor jogo Do Cruzeiro Na temporada E nos Últimos Meses Eu vou dizer que foi esse De verdade Eu acho que Tinha tempo Que a gente não fazia Um jogo tão bom assim E tendo em vista Eu digo isso Tendo em vista A nossa fase atual De lugar de ninguém E ainda por cima Encarando Um adversário Que tá forte Na competição Porque a ponte preta É a terceira colocada Agora eu não sei Se já pulou pra quarta Enfim Mas Ainda assim Tá lá em cima Então Isso torna a vitória Mais gigantesca Agora fazendo Destaques mais Pontuais E individuais As atuações Da dupla de zaga Pra mim Foi muito boa Né Acho que Tanto o Manuel Como o Ramon Foram bem Foram seguros O Manuel Fez o gol dele lá Só que ainda assim Pra mim O Kaká É titular absoluto Por ter uma ótima Saída de bola E um ótimo desarme Aí então Pra mim A zaga seria Manuel e Kaká Machado Que finalmente Fez o gol dele Que ele tanto Tenta 50 vezes por jogo Dessa vez acertou Uma bela cobrança De falta O Arthur Kaique Dando uma De falso 9 Que eu tanto Falei pra ele fazer Porque Ultimamente Ele só tava dando Uma de falso jogador E o Regis Comandando Tudo lá na frente Dando um belo Cruzamento pro gol Do Manelão Também foi muito bem Cara Também foi muito Foi muito bem Sassá Agora vai chegar O momento Que vão dizer É mas você Não cornetar Ou sassá Não Rapaziada Pelo histórico De indisciplina É o mínimo Que ele tem que fazer Então Assim Ele tem que aproveitar Essa chance Como se fosse A última Da carreira dele Porque ele tem Quase 30 anos Então Em time grande Essa praticamente Vai ser a última Chance dele Porque bola Ele tem Futebol Ele tem A gente viu que tem Ele marca o adversário Incessantemente Pega a bola Ele leva a linha Ele pega a bola E leva pra linha De fundo Pra esperar Alguém entrar na área Dando opção de passe Então eu gostei Desse jogo E espero que Desse jogo dele Espero que ele Continue queimando A minha língua E o Maurício Também é outro Que Enfim Mostrou ali Que Um banquinho Faz muito bem Porque Ele Entrou atuando Do mesmo jeito Que ele tava jogando Como titular Como meia E caindo pelas pontas Só que Dessa vez Cara Acho que o banco Fez ele entrar Com mais vontade E ele entrou bagunçando A defesa adversária Só que Ainda assim Eu manter ele no banco Porque Ele não merece ser titular No lugar do Regis E nem De nenhum ponto Atualmente Assim como O Kai Rosa Que infelizmente Também não mostrou Muita coisa Mas calma Porque ele vai mostrar E ele vai mostrar É isso meus aposos belgas E vocês O que vocês acharam Do jogo O que vocês acharam Dessa questão Do A portela Comenta aí embaixo Porque isso é muito importante E não se esqueça De deixar aquele like Cabuloso aí embaixo Vocês viram Que ajuda bastante E se você não for inscrito Se inscreva E ativa o sininho Pra sempre que serve de novo Você Se avisado Convido você também A contribuir com o canal Financeiramente Seja pelo Vaquia Online Que o link Tá na descrição Ou então Se tornando um membro Do canal Que é só Clicar aqui embaixo Na aba de Seja membro Então Valeu É nóis Tchau Obrigado.